E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, Trevão na área pra mostrar sua nova aquisição aqui em Los Santos, talvez a mansão mais cara da cidade. Trevão investiu aí, vamos ver. Galera, meu Instagram tá na descrição, segue lá. Olha só, aqui é a garagem dos carros, eu vou tentar ser bem rápido. Olha essa área aqui mano, que louco. Olha isso aqui, piscininha ali ó, bolada mano, a casa é sensacional. E ó, como todo, sabe, o Trevão é piloto de avião, ó, tem um avião teto da casa, meu irmão. Vamos subir lá pra mostrar pra vocês o interior dessa mansão. Sempre quando eu trago esse tipo de vídeo, eu sempre pergunto a vocês, quanto que você acha que valeria uma mansão dessa se ela fosse adicionada no GTA Online? Olha essa sala, maluco. Olha o avião mano, muito top né. Caras que tem muita grana assim, é fã de Fórmula 1, é fã de esportes em geral né. É, acho que aquele, Otávio Mesquita né, tem um carro de Fórmula 1 na sala e tal, assim, na parede. Muito louco mano. E o Trevão tem um avião na sala, cara. Olha isso mano, que top véi. Olha aí, você não tá louco. Olha essa parte aqui ó, toda aberta. Olha lá o avião ó, pendurado. Muito louco mano. Mano, tem um negocinho tocando aqui, véi. Que isso? O que é esse gorducho aí mano? Olha que tá, era esse aquele negocinho que tem casa de véio. Ficaram assim na área, tem um bem bater, não tá ligado? Cara, essa casa tá muito louca galera, tá muito louca mesmo. Ó o jardinzinho ali. A piscina é muito, muito louca. Aqui a... Caraca. Olha o tapete de onça aí mano. É um tigre né. Não é onça, é tigre. Piscininha ali ó. Ó que louco mano. Cara, essa casa tá louca mano. Essa casa tá louca. Eu acho que seria mais caro aí hein galera. Ó, daqui foi onde a gente entrou né. Aqui é a cozinha da casa. E... Vamos pra outra parte aqui ó. Que é a parte de cima. Tem um elevador aqui ó. Vamos ver onde a gente vai. Olha só mano. Um helicóptero na casa. E a parte de cima dela. Mano, esses caras que fazem essas casas aqui mano. Provavelmente são um arquiteto velho. Sério mesmo. Os caras fazem uns bagulhos muito loucos. Montar tudo direitinho. Deve dar um trabalho. Ó o helicóptero aí cara. É bom bilionário irmão. Dinheiro. Ó. Aquele... Aquela parte. Tá aqui. Ó a outra. Bem localizada aqui ó. Em Los Santos. Olha a piscina lá mano. Aqui quebra. Isso aqui. Vamos ver. Quebra nada ó. Lindex. Quebra não. Tem essa... Essa parte aqui. Que é o elevador que a gente pegou. Né. Aqui tem tipo um escritório. Uns quadros aí ó. Eu vou lá na parte da piscina. A parte de cima é só isso. A parte ali embaixo. Olha lá mano. Tem água bonita. Vamos ver como é que eu desço aqui. Pera aí. Casa nova né. A gente não conhece muito bem. Tem aqui. Tem outro... Alguns computadores ali né. Pros... Pros acordos de Trevor. Barulhinho aí mano. Tá. Vamos lá na piscina. Eu vou pular aqui mesmo. Dando isso. Pula aí vai. Um cara fazendo yoga aqui velho. Algumas estátuas. Caraca. Essa estátua aqui é da Marilyn Monroe. Uma estátua romana né. Sei lá. Grega. Olha a piscininha velho. Aí ó. Dá pra nadar ó. Agulho louco mano. Trevão entrou de camisa mano. Olha isso cara. Tá muito louca essa casa velho. Fala aí se você não gostaria de comprar uma casa dessa no GTA Online. Olha isso mano. Que chique. Vai dizer que não. Muito louca mano. Muito louca mesmo. Ah tá aqui as primas. Mano. Olha isso velho. Ficou muito louca mano. Ó. Ó o local. Show. Show de pelota. Ó. Top hein galera. Galera. Seguinte. Comenta aí. Quanto que você acha que custaria. Se fosse pro GTA Online. É. Deixa o like. Compartilha. E é nóis. Tamo junto. Buscar um aí maluco. Valeu. Fui.